Olá galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Basta ir na área trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vídeo de eFootball 2023-24, né? Que tá vindo, falando sobre o E-Brasileirão. O que é o E-Brasileirão? É o campeonato oficial de eFootball da Confederação Brasileira de Futebol, beleza galera? Em parceria junto com o Banco Itaú e óbvio com a Konami, né? Que é a detentora do eFootball, vai vir aí fazendo um campeonato bem interessante. Lembrando que, pelo que eu vi, vão ser dois tipos. Você vai ter o E-Brasileirão Pro e o E-Brasileirão Open. O E-Brasileirão Pro é com os clubes, vai ser 3x3, né? São de jogadores profissionais contratados pelos clubes, representando as cores dos clubes. E o Open vai ser mais voltado, digamos, para o casual, para o cara que joga e quer representar as cores do seu clube. Do clube que ele gosta, do clube que ele admira, do clube que ele tosse, beleza? Então vamos lá, vamos ver um videozinho que foi lançado pela CBF falando sobre essa questão do E-Brasileirão, beleza? Aí, como eu falei, 3 modalidades. E-Brasileirão Open, E-Brasileirão Pro e o E-Brasileirão Open Mobile, porque agora o Mobile está incluído, certo? Nessa edição, todas elas sendo disputadas no modo Dream Team e iniciando pela tradicional disputa do E-Brasileirão Open. Todas no Dream Team. Então a Konami vai fazer elas usando as cartas do Dream Team, beleza? Que chega a sua 8ª edição e da 2ª edição do E-Brasileirão Pro. Esse ano teremos uma disputa iniciando que será o E-Brasileirão Mobile, versão essa muito pedida pelos participantes e que chega para agregar nessa edição. Então vamos entender cada um dos sistemas de disputa. Começando pelo E-Brasileirão Pro, que chega a sua 2ª edição e esse ano com uma premiação insana. Aí vocês podem ver os times tanto da Série A quanto os times da Série B estando representados aí no E-Football. Alguns clubes, por questão contratual, não estão aí. O caso mais sentido que a gente pode falar é o Palmeiras, né? O Palmeiras não está aí, mas os outros clubes todos estão. Então, daí já dá para ver que vai ser uma competição absurda. A edição Pro dará aos campeões R$14.000 e aos segundos colocados R$6.000. Mas essa edição é exclusiva aos times profissionais de futebol das equipes do Campeonato Brasileiro das Séries A e B de 2023. Vai deixar bem claro. Então, as equipes vão entrar em contato com os players, com os participantes, para montar suas equipes e participar deste modo. Porque é um modo voltado para os profissionais. As equipes inscritas serão divididas em tabela vertical em jogos de ida e volta, onde a equipe que se sair melhor na soma das partidas avança para a próxima fase e assim até as quatro melhores equipes que se enfrentarão na sede da CBF em 5 de outubro de 2023. Mas como o E-Brasileirão é uma competição democrática e é que todo mundo tem vez, as edições Open e Mobile são feitas para os jogadores que quiserem representar o seu time do coração e disputar além do troféu premiações em dinheiro. Isso é uma das coisas que eu volto a frisar mais importantes deste torneio. É a possibilidade de revelar novos talentos e de caras que jogam, que a gente sabe que tem muita qualidade, que são caras que jogam bem, terem a possibilidade de representar as cores do clube do seu coração e quem sabe no futuro serem profissionais e fazerem a vida de uma maneira certa, jogando e ganhando seu dinheiro para ajudar sua família, suas aspirações e tudo. Então assim, eu acho muito interessante isso daí, cara. Eu acho que é uma coisa que a Konami, creio eu, demorou a trazer o Open e que para o E-Brasileirão está maravilhoso, cara. Está maravilhoso isso daí. O E-Brasileirão está maravilhoso. Uma bela premiação e parabenizar também, cara. Porque o Mobile, durante muito tempo, cara, sofreu com isso, de não ter competições próprias para o Mobile. E agora, tendo essa competição, cara, espero que seja uma abertura de portas para muitos jogadores, cara. Inclusive, um brasileiro foi campeão no E-Futebol Open, cara. Então, isso aqui é muito legal, muito legal. Fico feliz pela galera do Mobile, cara. Fico muito feliz. Porque é como eu sempre falo e volto a repetir. Quer você queira, quer não, o Mobile hoje faz parte da fauna do E-Futebol. Antigamente era um pouco mais separado. Hoje, ambos fazem parte da mesma fauna. E é muito legal ver a representatividade da galera do Mobile. Já na edição que é a queridinha da galera e já está na sua oitava edição, o grande campeão leva para casa... O papai, o campeão 25 mil reais e o vice-campeão 5 mil. Uma premiação muito legal, muito interessante e, principalmente, o cara que for campeão, ele pode começar a trilhar um caminho de sucessos para se tornar um profissional, criar uma equipe. Então, isso aqui é muito legal, muito interessante. Até 25 mil reais, enquanto o segundo colocado em bolsa mais 5 mil. E para chegar até as finais das modalidades Open e Mobile e concorrer a tudo isso, o caminho dos competidores é igual. Vamos ver, então, como é que será. Os torcedores irão se inscrever e disputar, primeiramente, uma chave com todos os torcedores do mesmo time em jogos somente de ida, onde o melhor avança até o grande campeão do time. Depois de sair o grande campeão e representantes de cada um dos 39 times do brasileiro A e B, agora eles se enfrentam em uma tabela única, em jogos de ida e volta, eliminatórios até os 4 melhores. Esses 4 competidores se credenciam para disputar dentro da sede da CBF o grande evento Finals de 2023. Nessa fase, para se tornar o grande campeão da competição, os competidores vão disputar partidas de ida e volta até o título de 2020. Importante falar, primeiro, você vai ter que passar por uma seletiva, você vai ter que ser selecionado entre os seus, digamos, as pessoas, seus adversários, escolherem o mesmo time que você. A partir daí, vai ter um chaveamento em que você vai enfrentar os representantes de outros clubes até sobrar 4. E esses 4, vai ser na sede da CBF, possivelmente com transmissão e tudo, e vai ser ida e volta, para chegar no campeão do torneio, na grande final. 23. Você não vai ficar de fora, né? Então corre agora no site da CBF, www.cbf.com.br barra e Brasileirão, se inscreva e dispute jogos emocionantes até o título. Então tá aí, galera, como vocês puderam ver, um vídeo da CBF explicando sobre isso, do E-Brasileirão. Então assistam, vejam em tudo que lá tá bem explicado. Aqui no site do E-Brasileirão, galera, tá aqui explicando e tudo, as informações, as regras e a ajuda. Então, tudo no site, lembrando, dica para vocês. Tem o regulamento da competição, então antes de se inscrever, leiam, utilizem esse PDF para você analisar o que é necessário. Por exemplo, ao ler esse PDF, eu percebi, eu sou do Xbox, eu não vou poder jogar. Por quê? Porque ele vai ser para Playstation 4 e 5, correto, galera? Tá aqui, ó. Depois vocês lendo, vocês vão perceber várias coisas, ó, que tem explicando, ó. Ó, Playstation 4, Playstation 5, Dream Team, não tem taxa de inscrição, certo? E ainda tem, aí o que acontece? Tem as regras que eles colocam aqui, então é muito bom vocês analisarem. E, e, prestem bem atenção nisso, você que vai se cadastrar, tá? Muita atenção nisso aqui, eu não tô brincando. O estádio tá bem claro aqui. Proibido a utilização do E-Football Stadium. Então, muitos times que vocês, às vezes, vão escolher aí, o padrão vai ser no E-Football Stadium. Por exemplo, se vocês, vou dar um exemplo aqui, você escolhe o Vasco. O Vasco não tem estádio no E-Football, então vai ir para o E-Football Stadium. Ah, o, deixa eu pensar aqui no time que não tem estádio. É, o, o Grêmio, não tem a arena do Grêmio no E-Football, certo? Então, tomem muito cuidado, galera. Mas sério, muito cuidado com isso, porque você pode ser eliminado de graça. Você pode ser eliminado, você ganhar o jogo e você não cumpriu a regra e ser eliminado, beleza? Então, leiam isso daqui atentamente, para evitar ser surpreendido, beleza, galera? Então, no caso, tá aí, galera, o E-Brasileirão. Inclusive, tem aqui no Twitter. Vejam as, entrem nas redes sociais, leiam o regulamento e vejam que tá aí. Dado a lagada para o E-Brasileirão, primeiro, desejar muito boa sorte à galera que vai jogar, vai se cadastrar, vai participar. Te desejo boa sorte, que dê tudo certo, que vocês consigam fazer o melhor possível. E acompanhem sempre nas redes sociais e tudo, que, se der tudo certo, terá um prazer cobrir o E-Brasileirão e tudo, trazer as novidades, informações, beleza? Então, no geral, galera, é isso. Agradeço de coração você que acompanhou o vídeo até aqui. Deixe embaixo nos comentários se você vai jogar. Caso você não vai jogar e conheça algum amigo que queira, que goste, faça um vídeo para ele, mostrando, explicando e tudo, que ajuda, certo? Beleza, galera? Então, tamo junto. Aquele abraço. Um prazer em servir vocês. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho